Mamãe disse para não desistir, isso é um pouco complicado. Mas não para alguém assim, feito um mangá irado. Que lá no Japão tá certo, no Brasil lê ao contrário. Mas quem disse que tem jeito para ser feliz no dicionário? Felicidade é um treco difícil de explicar. Um RPG profundo, onde ganha todo mundo que souber o par. Tipo pizza com orégano, bem quentinha no jantar. Você pra mim é assim. Que bom você do meu lado. A prova real do carinho. Felicidade ao quadrado. A prova real do carinho. A prova real do carinho. A prova real do carinho. A prova real do carinho.